Clube do Brega O dia levantando é aquela alegria Forró no interior É diferente Aquele corre-boi tomando um aguardente Quando ele entra na pista é aquela emoção Chama o boi na faixa pra ser campeão O culto anuncia e tava aquele estalhado Valeu, boi, isso é festa de gado O culto anuncia e tava aquele estalhado Valeu, boi, isso é festa de gado Avisa a mulher daqui o vaqueiro chegou Ei, ei, oh, oh Gostei vaquejada lá no interior Ei, ei, oh, oh Avisa a mulher daqui o vaqueiro chegou Ei, ei, oh, oh Gostei vaquejada lá no interior E pra cantar comigo Eu chamo o meu parceiro Edson Chum Valeu, Marcelo Rodrigues Obrigado pelo convite Forró no interior Até amanhecer o dia Poeira levantando é aquela alegria Forró no interior É diferente Vaqueiro corre-boi tomando um aguardente Quando ele entra na pista é aquela emoção Chama o boi na faixa pra ser campeão O culto anuncia e tava aquele estalhado Valeu, boi, isso é festa de gado Só o culto anuncia e tava aquele estourado Valeu, boi, isso é festa de gado Ei, ei, oh, oh Avisa a mulher daqui o vaqueiro chegou Ei, ei, oh, oh Hoje tem vaquejada lá no interior E, ei, oh, oh Avisa a mulher daqui o vaqueiro chegou E, ei, oh, oh Hoje tem vaquejada lá no meu interior Valeu, Marcelo Rodrigues Obrigado pelo convite Tamo juntos, meu parceiro Edson, show Esquanto, esquanto Isso é Marcelo Rodrigues ao vivo Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz e rir, sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Vender mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim MF Cosmético Tô junto Ele é meu que gás E não dá Quando mais eu lendo Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz e rir, sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O povo voltava a mim Isso é Marcelo Rodrigues ao vivo Alô, meu mano, Marco Ando de carrão, bem casado em praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Corta um cilindro e historiador No Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo O meu jeito matuto Sotaque 3G Ninguém não gosta Mas eu sou assim Moro no interior Eu sou matuto Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Eu sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Não sou matuto Eu sou matuto de verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Eu sou matuto Eu sou matuto de verdade A Demi, Strangue, Pai, Fis, Reza O do Del A melhor do Icapão A N de Corações, Eventos Ando de carrão Tem casado em praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartão cilindro e historiador No Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo O meu jeito matuto Eu sou 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 matuto De verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Eu sou matuto De verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Eu sou matuto Eu sou matuto Eu sou matuto De verdade Não troco o meu interior Todo mundo sabe Eu sou matuto Eu sou um adulto de verdade Vamos em especial para os meus pais Sucesso da pegada do coiote Foi numa locução de vaquejada E a mão do zero e valeu por mim No rodízio dela tudo muda Partilha eu vou contar como é que foi 132, tudo preparado Ela entrou na piste e eu fiquei paralisado Com a beleza dela Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela me olhou de um jeito tão sereno E a voz embargou E de repente o juiz desconfiou O locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior A vaquejada parou A vaquejada parou O locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior A vaquejada parou A vaquejada parou Não valeu o boi, mas valeu o amor 132, tudo preparado Ela entrou na piste e eu fiquei paralisado Com a beleza dela Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela me olhou de um jeito tão sereno E a voz embargou E de repente o juiz desconfiou O locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior A vaquejada parou A vaquejada parou O locutor se apaixonou Pela vaqueira mais bonita do interior A vaquejada parou A vaquejada parou Não valeu o boi, mas valeu o amor Ei, na boa rosa Esquenta, esquenta, menino Essa daqui é a composição Marcelo Rodrigues, menino Chama na bota Chama na bota Chega o final de semana É dia de vaquejada Eu vou com meus amigos Correboi, toma gelada Montado no meu cavalo Quarto e milhar vazão Correboi é meio esporte Vaquejada é minha paixão Nascedor no interior Tenho orgulho de dizer Só deixo de correboi No dia que eu morrer Valeu, boi Ouvi-vá, prestar, ubiano Valeu, boi Que tá baque Astorado Valeu, boi Esporte que é tradição Que quando eu tiver vida Vaquejada é minha paixão Valeu, boi Ouvi-va, prestar, ubiano Valeu, boi Que tá baque Astorado Valeu, boi Esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida Vaquejada é minha paixão Chega o final de semana, é dia de vaquejada Eu vou com meus amigos, correboi, tomar gelada Montado no meu cavalo pra atribilhar ação Correboi é meio esporte, vaquejada é minha paixão Nascido no interior, tenho orgulho de dizer Só deixo de correr boi, no dia que eu morrer Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, eita, vaqueio estorado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Valeu boi, vou viva a festa do gado Valeu boi, eita, vaqueio estorado Valeu boi, esporte que é tradição Enquanto eu tiver vida, vaquejada é minha paixão Esquente, esquente, esquente do cavalo pra portê, manda boi Esquente Marcelo Rodrigues A rua no mano marcou Eu nasci no pé da serra, fui criado raqueiro Sem muita vaidade, sem muito dinheiro Mas um jeito simples, humilde e bonito Não havia tchua-tchua, era o cheiro do mato E o meu esporte, era a vida de gado E o meu cavalo, era o carro de luxo Mas o amor, nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou Me pegou Eu sou o vaqueiro do amor Eu sou o vaqueiro do amor Vaqueiro do amor Vaqueiro se apaixonou Eu nasci no pé da serra, fui criado raqueiro Sem muita vaidade, sem muito dinheiro Mas um jeito simples, humilde e bonito Não havia tio-antio, era o cheiro do mar E o meu esporte, era a vida de gado E o meu cavalo, era o carro de luxo Mas o amor, nunca deixou de ser amor E da melhor forma me pegou, me pegou Eu sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Eu sou vaqueiro do amor, vaqueiro do amor O vaqueiro se apaixonou Escai, escai, escai do cavalo Vamos por cima da boca Essa é boa Escai, escai, escai Pra ficar em casa e fazer o jantar A outra para beber e levar O meu carro em casa, quando o bebo ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert da mulher Não é estressada como você é Não é avestrada, entenda o que quiser Ei, o vaqueiro é na rocha Escai, escai Você é Marcelo Rodrigues O vaqueiro só fecha com duas e rapariga Por toda a vida Uma para vai passar Pra ficar em casa e fazer o jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa, quando o bebo ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert da mulher Não é estressada como você é Não é avestrada, entenda o que quiser Quem também quiser sucesso Mas é o Rodrigues toque Meu amigo Edson Churro O nome dele Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Eu prefiro ver um cercado Com estaca de madeira Um porralto do porrado Pra não levar da poeira Um tapalma pra alugada E montar ração na cocheira Eu prefiro um terno de couro Para viver em goiado Um cavalo bom de cela Para me andar montado E uma mulher bonita Para viver ao meu lado Eu prefiro ver toda hora A vaca rosa amarela Lá no canto do curral Encoachada na cancela Cheirando os pãos da porteira E lambendo o viseiro dela Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Eu prefiro ver um cercado Com estaca de madeira Um currado no forrado Pra não levantar a poeira Com tapar uma palugada E muita razão na cocheira Eu prefiro o terno de couro Para viver em corredor Um cavalo bom de cela Para me andar montado E uma mulher bonita Para viver ao meu lado Eu prefiro ver toda hora A vaca rosa amarela Lá no canto do curral Encoachada na cancela Cheirando os pãos da porteira Lamei no bezerro dela Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Eu sou daquele corrugado Eu sou daquele corrugado Meu cavalo é um estúdio Daí se eu tenho uma cela Ou faz um chapéu de cor O boi que eu pego na cauda Eu só puxo por desafio Escalo, escalo, escalo Alô, meu parceiro, Neguinho Amigo Ricardo A turma de Nova Conquite Não venha me julgar falando que eu sou assim Defeito pra você, mas entendo seus defeitos Ninguém é perfeito, falou por mim Escute que vou falar pra você Fiz tudo que eu quis, eu só não quis viver sofrer Falei que eu não queria você Porque sou imperfeito e você ia se arrepender Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, se é problema seu Meu coração tá fechado, nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito, não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra vir gostar de mim Apaixonado, se é problema seu Meu coração tá fechado, nunca vai ser teu Escute que vou falar pra você Fiz tudo que eu quis, eu só não quis viver sofrer Falei que eu não queria você 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 Eu não sou perfeito, nunca vai ser teu A gente só conversou, mas deu pra perceber tem algo diferente Eu sei que a distância atrapalha, mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade que fez tudo errado, só te fez sofrer Lembra cá que eu mudo tudo, nosso mundo só vai ser eu e você Vem morena linda, vem morar comigo aqui no interior Vem morena linda, o que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morena linda, vem morar comigo aqui no interior Vem morena linda, o que falta de luxo vai sobrar de amor A gente só conversou, mas deu pra perceber que tem algo diferente Eu sei que a distância atrapalha, mas nada impede o lance da gente Esquece o cara da cidade que fez tudo errado, só te fez sofrer Vem pra cá que eu mudo tudo, nosso mundo só faz eu e você Vem morrer na linda, vem morar comigo aqui no interior Vem morrer na linda, que falta de luxo vai sobrar de amor Vem morrer na linda, vem morar comigo aqui no interior Vem morrer na linda, que falta de luxo vai sobrar de amor Alô meu tio Júnior Vagazão, meu tio Neco Ele já viu esse rostinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu cheiro, meu beijo, meu gosto Eu amo safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu cheiro, meu beijo, meu gosto Eu amo safado, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Eu coloquei com quem morre na linda, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu cheiro, meu beijo, meu beijo, meu beijo, meu beijo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem o meu cheiro Meu beijo, meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu beijo, meu gosto Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vamos lá para as minhas cunhadas A luta não os irmãos Viveram de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lotador, sou do campo, sou guerreiro Depois de escurrilha tem sempre o desmanteio Mas vai beber cachaça, namorada, dançar pincel Viveram de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lotador, sou do campo, sou guerreiro Depois de escurrilha tem sempre o desmanteio Mas vai beber cachaça, namorada, dançar pincel Ouvidinha mais ou menos, essa não trocou por nada A mistura perfeita, pincel com vaquejada Hoje joga água no terreiro, hoje vai te desmanter Hoje é dia de pinzeiro Bota as calças atrás, as bota e vamos se divertir É dia de pinzeiro e a poeira vai cobrir Joga água no terreiro, hoje vai te desmanter Hoje é dia de pinzeiro Bota as calças atrás, as bota e vamos se divertir É dia de pinzeiro e a poeira vai cobrir Vivendo de vaquejada na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois das corridas, pincel pro desmanteiro Vai beber canchaça, namorada, dançar pincel Ovidinha mais ou menos, essa não trancou por nada Na mistura perfeita, pincel com vaquejada Vou jogar água no terreiro, hoje vai te desmanter Hoje é dia de pincel, bota as calças atrás, bota aí, vamos se divertir É dia de pincel e a poeira vai cobrir Jogar água no terreiro, hoje vai te desmanter Hoje é dia de pincel, bota as calças atrás, bota aí, vamos se divertir É dia de pincel e a poeira vai cobrir Ainda em declarações de vença, ô Nataniel Alô meu parceiro Edson Chuba Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora Achou mais um, amor comum E que nos jogos perde a nossa história Mas eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora Achou mais um, amor comum E que nos jogos perde a nossa história Mas eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Eu passei neguinho, o homem de novo a conquistar E vou cair